Thaís, que cortes são esses? Vamos lá. Esse corte nós podemos cortar com qualquer objeto que nós já temos na nossa cozinha. Quem aí tem um copo ou comeu requeijão lá, sabe? Requeijão pra passar no pão. Sobrou a vasilha, sobrou o potinho, não joga no lixo. Lava e faz um cortador. A tampa da chaleira, por exemplo, é de inox. Tá em um formato um pouquinho maior, talvez um pouquinho maior do que o copo. É essa mesma que você vai usar. Qual a outra forma, né? Deixa eu pegar aqui, que é até interessantíssima essa forma aqui. Que a partir da garrafa de água, que eu recortei, que já ficou uma mini garrafa. Nós fazemos aqui um cortador. Super prático, né? Tem umas garrafas mais firminhas, ó. Essa garrafa aqui é uma água que tem a garrafa mais firminha. Nem é água com gás, mas a com gás é mais firme ainda. Para isso eu quero uma circunferência um pouquinho maior. Temos também. Então a gente começa a olhar ao nosso redor. Uma tampa, um potinho, uma vasilha dentro do pote de requeijão. Ou aqueles potinhos de leite, doce de leite. Os potinhos de doce de leite dão uma circunferência excelente para você fazer esses formatos. Tá, mas o que a gente faz com o formato redondo? A gente faz muitas coisas. Faz muitas decorações, como eu mostrei para você durante a nossa segunda aula do evento, né? Do curso Semana Viver de Bolachas. E agora, Thais, vi esse outro formato. Precisa de cortador? Não. Por quê? Eu também ensinei você a você fazer esse corte aqui. Que parece um ovo, né? Ou melhor, é um ovo. Mas por que parece um ovo? Porque a gente pode transformar ele em outras coisas. Tudo parte do ponto de vista. Como você vê a sua bolacha. Como você vê isso como oportunidade. Como você vê isso como negócio. Então eu posso usar ela para um ovo de Páscoa? Sim, claro. Estou vendo aqui um ovo. Todo mundo vê um ovo aqui? Sim. Mas eu posso usar. Alguém mais enxerga outro formato isso aqui? Ah, tem gente que assistiu. Ah, muito bem. Um balão. Aham. Um balão. Uma gota. Uma cesta. Muito bem. Uma cesta. Para Páscoa fica linda. Patinha do coelho. Assim também. Rosto do homem-aranha, foi quem falou. Coxinha. Que mais? Cenoura. Dá para fazer cenoura com essa daqui? Claro que dá. A gente faz assim. E olha quantas folhas dá para fazer aqui. E a cenoura para cá. Meu Deus. Muita coisa. Vai assistir só um pouquinho a Cleonice. Olha só. Que bom. Tua companhia é muito especial sempre. O corpo de um coelhinho. Ai, vocês estão muito boas. Muito boas. Então, deixa eu falar aqui para vocês. Nós vamos fazer, sim, essa decoração. Para vocês verem o quanto é possível a gente ampliar, né? Nossa visão. Ampliar muito a nossa visão. Agora, isso é importante quando... Vocês viram que quando temos mais pessoas que pensam e que buscam a mesma coisa, o mesmo objetivo, as coisas fluem, né? Fluem muito melhor. Isso acontece quando? Quando nós estamos inseridas em um meio onde tem mais mulheres pensando. que uma dá uma ideia, a outra vai lá e dá outra ideia. Estava falando exatamente agora à tarde com as minhas alunas, né? Deixa eu... Estava para o lado de cá que eu estava usando esse... Opa! Esse forno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente adora oportunidade, né? Olha isso daqui. Isso não é a coisa mais linda do mundo. Vocês estão vendo esse efeito? A gente fez um efeito super, né? Legal. Nesse ovo de bolacha, nesse ovo de bolacha, com uma técnica de glaçagem bem diferente, bem, vamos dizer assim, inusitada, né? Que a gente... O que que exatamente eu estava falando nessa aula agora há pouco? Que as oportunidades para negócio, elas vão sendo lapidadas conforme o nosso olhar sobre a bolacha. Então, eu como professora, como mentora, venho aqui e ensino você a fazer a técnica, a base. A partir de onde eu estou, você já consegue amplificar as possibilidades. Por quê? Porque é mais uma cabeça, é mais um ponto de vista, é mais uma experiência, é mais uma vivência. E quando a gente... Ó, Júlia, morango, fica lindo o morango também aqui. E quando nós vamos acumulando essas experiências, essas vivências em um único lugar, o... Meu Deus, a gente consegue alavancar anos luz na frente de muita gente que está aí se batendo sozinha, tentando fazer as coisas. Então, quando a gente anda junto, a gente anda muito mais longe. Por isso é importante para que você possa... Muito importante para que você possa sempre andar a partir de... Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo que é a partir da minha experiência, a partir de onde eu cheguei, você possa ir além, que você possa ir mais longe. Então, se hoje, né, eu trago para você, durante todo o conteúdo aqui, a Semana Viver de Bolachas, eu trago para você uma receita, eu trago para você possibilidades para que você realmente coloque a mão na massa. Não é para você ficar só assistindo. Não quero que você deforme alguma, sente lá na frente do celular, na frente da televisão, sei lá, no computador. Coloca a aula, assista, anota a receita, fecha o caderno, tá bom, pronto, acabou, vou esperar a próxima aula. O que é que vai resolver, o que vai adiantar, o que vai mudar na tua vida fazendo isso? Absolutamente nada. Você só vai receber mais conteúdo, mas você não vai fazer nada com isso. Vai fazer alguma diferença? Então, você precisa o quê? Assistir e colocar a mão na massa. Opa, Thaís, você ensinou a fazer as peças, essas bolachas. Você ensinou a fazer essas bolachas. É uma opção. É uma, como diz? É uma amostra. É uma amostra, apenas uma amostra. Por quê? Porque, olha, você já me mostrou que é possível fazer isso aqui também. Fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Opa! Agora, nós vamos fazer uma outra possibilidade. Nós vamos colocar aqui, aonde pode ser um ovo, pode ser tantas coisas. Nós vamos colocar aqui uma decoração. E você vai decorar junto comigo agora, usando o quê? Usando Glacier Real. Nós usamos chocolate até então. Mas eu posso usar Glacier Real? Claro que pode. Você pode usar chocolate, você pode usar Glacier Real. Você pode usar pasta de leite ninho. Você pode usar pasta de renda de leite, renda de açúcar. Você pode usar uma série de fatores aí que vão trazer a tua bolacha mais linda do mundo, né? É, ó, aqui eu não decorei esse lado porque nós fizemos duas opções, né? Mas, olha, gente, eu tô apaixonada nesse ovo. Apaixonada nesse ovo aqui. Deixa eu colocar ele do lado pra eu não derrubar. Deixar ele aqui. E daqui a pouco eu vou embalar. E aí ele vai ficar lindo. Até porque eu vou mudar aqui a câmera. Nós vamos baixar essa câmera. Você não vai mais me ver e vai sim ver a bolacha e o passo a passo aqui da decoração que nós vamos seguir juntas, tá? Aí, agora sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Né? Muito bem. Aí você vai falar assim, Ai, Thaís, eu não tenho criatividade. Você veja só, né? Um ovo de Páscoa que pode ser ou tantas outras coisas. Mas a gente pode trazer aqui em um tema bem atual que as crianças amam, que é o Homem-Aranha. E aí, Thaís, como decorar o Homem-Aranha com um glacé real. E fazendo de uma forma muito simples. Às vezes, nós buscamos coisas difíceis, complicadas. Sendo que o simples, ele também vende. O simples também faz sucesso. Então, eu tenho aqui os glacés nas cores já preparadas, nas cores que eu vou usar. Como que é o Homem-Aranha? Vou pegar o tradicional, né? Porque agora eu sei que... Eu não assisti ainda, mas diz os meus filhos que tem aí uma monta de versão de Homem-Aranha. E eu vou fazer aquele tradicional, que é o vermelho mesmo. E que nós vamos usar aqui a cor vermelha, preta e branca. O que eu tenho de diferente aqui? Olha, eu tenho e eu gosto sempre de falar que o glacé real, ele sempre tem que ser nosso amigo, né? Glacé real, você tem que aprender a usar ele das diversas formas. Deixa eu cortar aqui do lado pra não cair em cima da minha bolacha. Então, eu vou usar o glacé real aqui num ponto um pouquinho mais firme pra fazer um contorninho do olho. Pra esse modelinho, se eu tiver aqui os olhos do Homem-Aranha desenhados, eu já consigo fazer ele inteiro. Como que eu vou fazer o olho? Olha só, eu imaginei aqui a linha do nariz do Homem-Aranha. O nariz nunca é muito na testa. Se eu colocar aqui, ele vai ficar meio na testa. Então, pega o meio da bolacha. O meio aqui, desce um pouquinho. Esse ponto, marquei esse ponto e eu vou centralizar os olhos a partir desse ponto. E aí, eu tenho que fazer um espelhamento do mesmo desenho. Você pode, inclusive, tirar qualquer desenho e transferir pra bolacha usando uma técnica muito simples de transferência. Mas, nesse caso, é tão, tão, tão simples que não tem essa necessidade. Eu vou fazer só uma meia-lua. Né? Simples assim. Uma meia-lua. Eu vou fazer essa meia-lua branca porque o preenchimento dos olhos dele é branco. Então, eu tenho sempre um desenho como referência. Seja impresso, seja no celular, né? Então, ó, por exemplo, eu peguei aqui o meu celular e eu tô aqui com uma ideia, né? Pra que eu tenha uma orientação de cor, uma orientação de desenho. E aí, eu vou fazer o preenchimento dos olhos dele. Deixa eu cortar aqui. Tudo eu corto do ladinho. Você não vai ver eu cortando ali porque, senão, vai a pontinha do plástico em cima e pode ficar, né? Dentro da glossagem, dentro da bolacha. E aqui eu vou preencher os olhos do Homem-Aranha. Ah, essa massa de bolacha é tão gostosa, é tão cheirosa. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho preto, que é o contorno. Se eu for olhar lá no contorno. Vamos lá. Ele tem um contorno nos olhos, tá vendo? Contorno preto. Aí, vamos lá. Eu posso colocar o contorno aqui já e fazer o preenchimento. Que aí, eu tô usando o mesmo preto pra fazer o contorno não só nos olhos, mas como aqui. E um pequeno preenchimento ao redor dos olhos. É, quer dizer, o contorno na face, né? Não nos olhos. Eu vou fazer o contorninho, que é o mesmo que eu vou usar depois pra fazer a teia. E agora aqui. Ao redor dos olhos. Ai, essas horas eu amo. Porque o silêncio reina. Esse é o momento em que as minhas alunas falam em que entramos no estado de graça. Sabe o estado de graça? Num estado que a gente fica... Meu Deus, esquece dos problemas. Esquece de tudo. Olha só, super simples, rápido, fácil. Vou contornar mais uma vez, porque o meu desenho ali diz que é um pouquinho mais largo essa faixa preta aqui dos olhos. Vou dar uma mexidinha aqui, só pra ele ficar bem juntinho. Ficou separado, então eu já juntei aqui. Então, créditos para a decoração do meu filho Pedro Henrique. Por quê? Ele que me mostrou aqui a possibilidade do... Do Homem-Aranha na bolacha que eu estava vendo só um ovo de Páscoa. A gente tem a cabeça, né? Às vezes, focada em uma coisa. Por isso que ter mais pessoas envolvidas, né? Eu falo isso por quê? Porque eu lá dentro da nossa comunidade de alunas, a gente tem exatamente isso. Várias pessoas vendo a mesma coisa de forma diferente. E, às vezes, a gente tem uma ideia só, né? Aí outra pessoa vê de outra forma. Fica tão mais fácil. Às vezes, eu falo, ai, puxa, não tinha pensado nisso ainda. Então, aqui eu vou fazer uma glaçagem simples, uma glaçagem de preenchimento. Usando aqui o vermelho. As glaçagens que vão cores fortes, né? Como o vermelho, como o preto, elas têm o efeito pinta-língua. Tá? Esse efeito pinta-língua, ele não tem como escapar nesse caso aqui. O que é importante eu saber? Pra que eu também possa informar os meus clientes. Então, essa é a glaçagem que eu tô aplicando aqui. Você vê que eu não uso agulha. Não uso palito. E agora, quando nós vamos falar de oportunidade, de uma bolacha onde você percebe, né? Uma lucratividade com a bolacha simples. Aqui ela não deixa de ser simples, porém, a decoração dela vai fazer com que essa bolacha ela venha a ser mais valorizada. Uma bolacha decorada com glacê real, ela passa a ter um lucro maior do que só uma bolacha no chocolate ou uma bolacha com uma decoração mais simples. Então, ela passa a ter outra percepção. Nós temos aqui uma bolacha muito mais lucrativa do que a bolacha só com chocolate. Ela poderia estar no palito? Claro, né? Posso decorar bolachas com glacê no palito também. Agora aqui o meinho da... Nós vamos começar a fazer aqui a teia, né? Eu posso, inclusive, fazer o relevo. Agora aqui eu não tenho tempo para fazer o relevo, para a gente aguardar ela ficar... Como diz? Ficar firme o glacê, né? Para ele secar. Então, a gente vai fazer direto. Então, aqui eu vou fazer uma divisão em quatro partes aqui. Uma, duas, três, quatro. Por que que é importante eu dividir para ele ter uma simetria? O que que acontece quando arrebenta? Que eu não apertei, né? Faltou pressão aqui na minha mão. Vai emendar. Então, essa simetria, ela vai... Deixa eu olhar aqui. Que eu não estou com a me aranha gravada na cabeça. Os mesmos quatro pontos aqui para baixo também. Então, aqui. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aqui do ladinho também tem... Muito bem. Agora, é só emendar aqui a teia da aranha. E ela vem com movimento de U. Um leve U aqui, né? Vamos sempre pontinha do saco. Tem que estar limpinha. Senão, a gente acaba... Por isso, um paninho úmido sempre do lado. Onde eu vou... Paninho descartável, né? Aqueles perfects que eu gosto de usar. Porque usa... Se sujar muito o decorante, a gente enxagou. Ou eu continuo usando, depois descarta. E aqui eu vou fazer a junção dessas linhas. Fazendo um Uzinho. Ótimo. Vai aumentando o espaço aqui. Altura, né? Vai ampliando a altura. E agora, para baixo, no outro sentido. Então, vira de ponta cabeça. Para fazer aqui para o outro sentido. Então, fiz aqui para cima. Aí, fica mais fácil para virar. Porque aí, a gente já está com a mente condicionada aqui para fazer o mesmo movimento. Anto... E aí, já está com um desenhar. E aí, já está com o outro. E aí, já está com o outro elemento. E aí, já está com a mente condicionada aqui. Um beijo grande no coração, fique com Deus.